Olá, bom dia. Será lançada logo mais pelo Ministério das Cidades a nova campanha sobre o uso de álcool e drogas no trânsito. E quem vai acompanhar a divulgação é a repórter Daniela Almeida, que tem mais informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Lúcia. Bom dia a todos. Esta nova campanha faz parte da Semana Nacional do Trânsito, que ocorre anualmente entre os dias 18 e 25 de setembro. E faz parte também do Pacto Nacional pela Redução de Acidentes, chamado Parada, um pacto pela vida. O tema deste ano é álcool, outras drogas e a segurança no trânsito, efeitos, responsabilidades e escolhas. A campanha traz três histórias reais de pessoas que sofreram acidentes de trânsito e agora passam por processos de reabilitação, para andar, falar e até comer. Durante esta Semana Nacional do Trânsito, a campanha vai ser veiculada em emissoras de rádio, emissoras de televisão, em canais abertos e também por assinatura, além de cartazes e encartes em revistas semanais e também pela internet nas redes sociais. De acordo com dados do Ministério das Cidades, o Brasil aparece em quinto lugar no ranking de países com maior número de acidentes. E o número de mortes de pedestres chega a mais de 9.900 por ano. Mais de 49 mil pessoas morrem, são atropeladas todos os anos. E o número de acidentes envolvendo veículos grandes, como caminhões e ônibus, ultrapassa os 9.700 por ano. Com motos, são mais de 10.800 mortes todos os anos. Para mais informações sobre esta campanha, acesse o site do Pacto Pela Vida. Lúcia. Obrigada, Daniela, pelas informações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, a NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho